e fala galera do canal paixão por corrida hoje eu vou falar sobre relógio com gps hoje não vou falar sobre fone de ouvidos e nem tampouco vou falar de tendo hoje vou falar das cinco principais dicas para todo corredor iniciante para toda pessoa que quer começar a correr quer saber que dicas são essas são dicas que pode até salvar sua vida depois da vinheta eu te conto que dicas são essas, solta a vinheta Fala galera do canal paixão por corrida que eu vou sentar nosso amigo todos os dias e você sabe que toda semana eu estou trazendo um assunto aqui diferente um tênis, um relógio, um fone de ouvido, algo para que venha agregar mais para você aí do outro lado que é um corredor ou uma pessoa que está com sobrepeso que está desanimada e que quer começar a esse ano de 2023 a correr eu vou te dar cinco dicas infalíveis para que você não tenha nenhum problema durante esse período de início nesse esporte que é a corrida e se você fizer tudo direitinho você pode até ganhar uma vida muito saudável mas se você não se cuidar muito pode trazer muitos problemas para vocês mas antes de começar a falar dessas cinco dicas eu gostaria que você se inscreva no canal apertasse o sininho, notificação duas vezes, deixe seu like, deixe seu deslike e no final deixe seu comentário e vamos lá falar sobre essas dicas infalíveis para você que é corredor iniciante primeira dica, procurar um profissional da saúde para ver como é que está o seu corpo, para ver como é que está o seu coração para ver como é que está as suas articulações, seu pulmões, para ver como é que está a sua pressão porque você para começar a praticar qualquer tipo de esporte você tem que primeiro fazer uma batalha de exame como eu fiz para correr e principalmente saber como é que está a sua saúde física se você pode fazer uma prática, uma corrida que exige muito tanto do nosso músculo, tanto do psicológico que também envolve todo o corpo, a mecânica do corpo e um profissional da saúde vai te dizer o certo que fazer por que eu estou falando isso? olha, aqui na cidade tem duas provas a prova do Sesc, a mesma é o 10km e a maratona para você participar dessa prova você tem que dar o testado válido por um ano e mesmo assim em 2019 na largada da maratona de Foz do Iguaçu uma pessoa teve um desmaio e a maratona é muito organizada teve ambulância por vários pontos e ficou a ambulância no último, quando larga, vem e ele pegou esse rapaz na hora, fez todo o primeiro socorro com eles primeiro socorro e mesmo assim ele veio a falecer se você vê aí o filho do Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar, que é hoje dono do Carrefour que é um triatleta, que tem médio, que tem fisiologista, que tem professor de educação física que tem nutricionista, tem tudo o cara era um verdadeiro Iron Man mas morreu com cinquenta e poucos anos uma morte súbita em um treino por isso que nós precisamos procurar um médico antes de qualquer coisa, tá bom? segunda dica procurar um professor de educação física se você não tem se você tem condições de pagar um professor de educação física pague porque ele vai te ensinar toda a técnica de como você se comportar durante a corrida durante os treinos ele vai te dar um treino ele vai te dar como é que você pode fortalecer a perna fortalecer o pé fortalecer a panturrilha fortalecer o quadril o corpo como um todo um professor um profissional de educação física vai te orientar a fazer tudo isso como você pra você não entrar se você não tem condições de contratar um professor de educação física procure na sua cidade uma equipe de corrida toda a cidade tem uma equipe de corrida de rua corrida de rua pessoas que vão correr São Silvestre pessoas que vão correr maratona procure porque nesse nesse ambiente tem muitas pessoas profissionais que dão muitas dicas pra você é começar a correr e também aqui no YouTube também tem muitas tem muitos canais que ajuda a gente a também a saber o como é como começar nesse mundo da corrida a terceira dica que vou dar pra você é muito importante faço pega uma planilha bota aí no Google planilha de planilha de correr 10 km planilha de correr 15 km planilha de correr 21 km planilha de correr uma maratona e você vai ver que nessas planilhas ele vai dar os dias de treino aliás ele vai lhe dar uma um tempo dois meses pra você começar a correr 5 km um ano pra você começar 6 meses pra você começar a correr 10 km 9 meses pra você começar a correr 15 km um ano pra você começar a correr 21 km dois anos pra você começar uma maratona isso vai depender do seu comportamento que você vai ter durante esse período mas é muito importante que você comece fazer um plano pra que você venha fazer esses treinos e venha desenvolver muito bem pra que quando chegar no dia da prova de 5 ou de 10 ou de 15 ou de 21 ou uma maratona você esteja pronto pra fazer essa prova que você tanto treinou com a ajuda de um médico com a ajuda de um professor de educação física ou com a equipe de saúde tudo isso vai estar envolvido nessa nessa terceira dica quarta dica quarta dica vai vai entrar na alimentação você tem que agora saber o que você vai comer todo corredor toda pessoa que quer praticar uma prática corrida tem que ter uma alimentação saudável se você tem condições contrata uma nutricionista para que possa te passar toda a alimentação que você vai precisar pra acompanhar esse processo de mudança que vai ser do sedentarismo para uma vida mais ativa no esporte porque o esporte muda muito eu mesmo eu perdi 57 quilos em 7 meses porque eu fiz uma mudança tanto na minha vida sedentária como na minha vida alimentar aí tudo mudou na minha vida então você procura nutricionista se não tiver condições no youtube no google você vai lá alimentação para corredor vai ter tudo o que você precisa pra você se alimentar vai dar muitos professores no youtube muitas pessoas muitos é nutricionista deixa aí muitas páginas o que você precisa se alimentar mas o melhor é você procurar um profissional na área para que possa te ajudar a você a completar esse é início na corrida a gente já falamos sobre médico nós já falamos sobre é professor de educação física nós falamos sobre o início a planilha alimentação alimentação saudável baseada para que você possa ter uma boa performance na corrida e a quinta e última essencial é você tomar água você não você não vê o óleo que coloca no carro para que toda a engrenagem do carro venha e o motor possa funcionar bem para que o carro possa sair tranquilo porque o óleo está limpo tá bom assim a água o nosso corpo tem 70% de água igualzinho planeta aliás todo o nosso corpo é água geralmente você vê quando vai tem a pessoa enterrada diferente mas quando faz uma pessoa crema a pessoa crema a pessoa você vê quanto dá a pessoa em um vazio você já passou nós com 70 eu tenho 78 quilos e de repente passo para ser vou para pelo menos um quilo de pó porque o nosso corpo precisa de água e para que você não porque eu tô falando que você precisa tomar água você precisa tomar de dois a três litros de água por dia com vontade e sem vontade porque a água vai ser o lubrificante para lubrificar tanto o nosso corpo e como também as nossas articulações porque quando a gente está fazendo a corrida nós perdemos muito suor nós perdemos muita massa e também a gente com a água tomando água saudavelmente com o professor com o médico com o professor com a nutricionista com a alimentação saudável e com a água meu amigo eu vou dizer uma coisa para você o seu corpo vai agradecer porque a maioria das pessoas que eu conheço que corre corrida comigo e que não toma água assim constante só vive lesionado e a maioria das pessoas que toma de três a seis copos até seis litros de água por dia que eu conheço não tem lesões porque são pessoas são ultramaratonista pessoa que corre até 100 quilômetros eu conheço um amigo meu que ele anda com uma garrafa de água o dia inteiro de dois litros na mão e vai tomando vai tomando porque ele é ultramaratonista ele sabe o que isso pode causar na sua vida durante o estreno ou também a prova se você gostou dessa dica deixa aqui embaixo sua a sua o seu seu comentário também espalhe esse vídeo para todo mundo da galera aí da sua cidade ou da sua equipe e no amigo a gente estamos aqui para ajudar você a se tornar um corredor um corredor iniciante para um corredor amador que é maravilhoso você vai se apaixonar por esse mundo que é a corrida um abraço e até o próximo vídeo